só um pouquinho que a gente vai voltar aqui, caiu, o assunto estava bom o assunto estava bom, a gente acabou extrapolando o tempo do Instagram aqui vou esperar a Fernanda conectar aqui de novo Dr. Bruno está assistindo mesmo né achei que era o Enrico que estava vendo pronto, a Fernanda entrou aqui deu uma hora e eles cortam a gente é, o assunto estava bom aqui, a gente perdeu a noção da hora pois é, eu fiquei com 9,5 na cabeça e aí não me atentei não mas aí vamos voltar à pergunta do início, tá? só para não cortar aqui na hora do vídeo a pergunta que a gente estava respondendo era se existe um medicamento que seja alternativa do Reuquinol aí você estava respondendo que depende depende, é então quando a gente pensa em lúpus é o melhor que tem mas não quer dizer que ele vai ser suficiente então quando possível ele está sempre na equação então às vezes começou o Reuquinol e não foi suficiente a gente associa outros imunossupressores se o paciente tiver uma complicação, uma contraindicação a usar aí a gente tira e a gente vai usar outros que substituem podem substituir sim para um bom controle quando a gente pensa nas outras doenças ele já não é tão essencial para o controle artrite hematóide, por exemplo então a gente usa miopatias inflamatórias a gente usa outros imunossupressores que têm uma resposta melhor em alguns casos ele pode entrar na equação para associar para somar alguma coisa mas em lúpus, síndrome de Jogren ela é muito usada mas pode ser substituída se for necessário não porque outro remédio seja melhor mas sim por alguma contraindicação em geral então a Rosilé entrou depois aí em resumo sim, tem outra alternativa e tem que avaliar caso a caso para saber se dá para substituir ou não exatamente muito bom Fê, mais algumas considerações? é, eu queria ressaltar essa importância da gente conversar entre si de conversar com o paciente para o paciente não ficar com dúvida porque é tanta dúvida que eles tiram com a gente no consultório com você e às vezes conversar com o próprio médico para esclarecer tirar as dúvidas que isso aumenta a aderência ao tratamento e aumenta a eficácia do tratamento então lembrar que a gente anda de mão dada e para isso o paciente também tem que dar a mão para a gente é, a gente anda todo mundo junto todo mundo anda na mesma direção que é o bem-estar do paciente em si enfim, a Fernanda tem dentro do blog dela dentro do Instagram dela a Fernanda tem várias dicas de como tratar, como prevenir doença reumatológica como melhorar os sintomas, na verdade como fazer diagnóstico, enfim eu sugiro todo mundo para acompanhar o perfil da Fê também que tem muita coisa boa lá o site também tem a questão do blog, né Fê? e quem quiser acompanhar tem o canal do YouTube também essa live vai estar disponível lá além da que está aqui no Instagram quem quiser acompanhar lá pode acompanhar também maravilha e vamos pensar em mais temas porque a gente tem muita coisa para falar a gente nem entrou em doenças especificamente então assim, a gente tem um mundo ainda para explorar que a gente pode falar muita coisa mais é, exatamente a gente começa agora e depois continua outras aí tá bom? tá joia queria te agradecer de novo mando um beijo para as crianças e um abraço para a Arinha aí e a gente vai se falar pode deixar obrigada obrigada pelo convite beijo para a Gabi beijo também tchau tchau pessoal tchau